Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Open Bank. Começou, hein? 1º de fevereiro começou a largada para o Open Bank. De olho em você, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, Leandro. Estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Gente, começou a largada do Open Bank para as instituições financeiras. O que tem por trás do Open Bank? Vamos dar uma olhadinha nessa nota e depois vamos trocar uma ideia juntos referente a esse novo programa do Open Bank. Estreia de Open Bank que compartilha seus dados promete menos juros. Vamos entender isso daí. Começa segunda-feira, dia 1º de fevereiro, a funcionar o Open Bank. Uma plataforma que vai permitir a troca de dados e informações de todos os clientes de bancos entre todas as empresas do setor financeiro. A expectativa do Banco Central é que haja mais concorrência e menos juros. A plataforma estará em operação aos poucos, seguindo quatro fases. A ideia é que mais fintechs entrem no mercado e concorram com grandes bancos. Por exemplo, com os dados compartilhados, essas fintechs poderiam saber que uma pessoa está pagando juros muito alto por um empréstimo num certo banco e ofereceria uma taxa mais baixa para ganhar o cliente. Os benefícios e casos de uso serão visíveis ao longo dos próximos meses e anos, disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao abrir evento online que marcou o início da primeira fase da implantação do Open Bank no país, nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro. O Open Bank está para o sistema financeiro como a internet está para a sociedade. Os benefícios e casos de uso serão visíveis ao longo dos próximos meses e anos. Veja abaixo em detalhes o que é o Open Bank, como ele será implementado. O que é o Open Bank? É uma plataforma e tecnologia que vai conectar todo o sistema financeiro com regras definidas pelo Banco Central. Os consumidores poderão permitir que as instituições financeiras compartilhem seus dados pessoais e bancários com terceiros, de forma segura e digital, mediante sua expressa autorização. Quem participa do Open Bank? É obrigatória a participação dos grandes e médios bancos do país, classificados chamados de S1, com porte igual ou superior a 10% do produto interno bruto, ou que exerçam atividades internacionais relevantes independente de seu porte, ou segmento S2, porte inferior a 10% igual ou superior a 1% do PIB, para as demais instituições, a participação é facultativa. Qual a vantagem do Open Bank? Com a conexão entre as instituições participantes e as informações que serão trocadas entre elas, o Open Bank vai possibilitar, por exemplo, que o consumidor possa conectar sua conta bancária a um aplicativo para analisar sua vida financeira e assim receber sugestões de investimentos ou ofertas de produtos e serviços como créditos e seguros de forma personalizada. Um exemplo, tá? Há 30 anos a pessoa era cliente de uma agência específica. Hoje, a gente é cliente do banco com conectividade. Com o Open Bank, a pessoa será cliente do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, todo mundo poderá saber sobre você, né? O cliente é obrigado a liberar dados pessoais? Não! Os dados dos clientes só poderão ser compartilhados se ele autorizar claramente, por meio de troca de mensagens com sua instituição financeira. Essa autorização será bem clara. Por exemplo, se a pessoa que tem conta no banco A quiser pegar um empréstimo numa fintech de crédito B, ele dará autorização específica para que dados dele relativos apenas a crédito no banco A sejam repassados à fintech B, que só poderá usar esses dados para um motivo apenas, o de dar crédito. Essa autorização fica valendo por 12 meses e depois terá que ser renovada ou perde a validade. O que faço se meus dados forem transacionados sem minha autorização? O advogado Ribeiro Pires afirma que LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, protege o cidadão nesse caso. A pessoa pode recorrer ao Banco Central, que regula o Sistema Financeiro, primeiramente o órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, além do Ministério Público, ainda a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A NDP, órgão subordinado à Presidência da República, com a função de fiscalização, editar normas sobre tratamento de dados pessoais por pessoas físicas e jurídicas. Todas as operações ficam liberadas imediato? Não. O Open Bank será colocado em operação ao longo de quatro fases ao longo do ano. O que acontece na primeira fase do Open Bank? Nessa primeira fase, as instituições financeiras dos grupos S1 e S2 vão poder trocar dados gerais de cada um, como o tipo de contas, empréstimo, financiamento, que cada um dos participantes oferece ao seu cliente. Qual o impacto na vida do cliente dessa primeira etapa? Nessa etapa poderão surgir no mercado soluções que façam a comparação entre outros produtos e serviços, por exemplo. Se uma pessoa quiser comparar as tarifas de um banco com o outro, não precisará ligar para uma ou para outro, ou ir no site de um ou para outro. Haverá uma possibilidade de consultar em um único endereço eletrônico, lista, que compare produtos e taxas cobradas. O que acontece na segunda etapa? Na segunda fase, começa dia 15 de julho, aí sim as instituições poderão trocar dados de cadastros, transações, clientes e do mais. O que acontece na terceira etapa? Prevista para 30 de agosto, essa fase vai permitir que o cliente pague contas e faça transferências bancárias fora do Internet Banking ou do aplicativo do banco, por meio de um aplicativo intermediário. O que acontece na quarta fase do Open Banking? Na quarta fase e última, prevista para o dia 15 de dezembro, haverá compartilhamento de dados financeiros dos clientes para outros produtos e serviços, como operações de câmbio, investimentos, seguros até contas salários. Bem, como vocês sabem, vocês viram junto comigo aqui, as notas que foram dadas pelo Banco Central referente ao Open Banking que começou hoje, dia 1º de fevereiro de 2021. Pois bem, o que eu acho sobre isso e o que vocês devem estar pensando sobre isso? É seguro, Leandro? Vamos lá. Quando começou a primeira fase do cadastro positivo, score, nós tínhamos dúvidas se era seguro ou não. E aí, eu fui, fiz um teste de um ano, um ano e meio, dois anos com vocês sobre o cadastro positivo e vocês sabem a minha posição sobre o cadastro positivo, que é, para quem não tem medo de mostrar a sua vida financeira, o cadastro positivo é uma arma poderosíssima para quem realmente paga suas contas em dia, tá certo? Então, para quem paga suas contas em dia, é um fator importante para a saúde financeira desses clientes. E o Open Banking? Como que será? Conforme vocês viram a nota, nessa primeira fase será ainda a fase testes que eles estão liberando aos poucos, onde as instituições poderão ver cadastro de um e do outro, né? E logo, quando tiver tudo completo, você dará autorização para que o Banco A autorize a informação para o Banco B. Ou seja, se você estiver indo para o Banco Santander e você tem conta no Bradesco Prime, por exemplo, e o Prime fala que não tem crédito liberado para você ou coisa parecida, você pode pleitear ao Santander que você gostaria de um crédito, né? Por exemplo. E aí o Santander pede autorização para você para poder ver os seus dados com as informações que você tem com o Bradesco referente à área financeira. E aí o Bradesco autoriza, passa as informações do Santander e assim o Santander toma a decisão, aprova ou não para você. Mais ou menos, será isso que vai acontecer. Você vai dar autorização para o Banco X ou Y ou Z conhecer a saúde financeira ou conhecer o que você tem de produtos com aquele Banco A, B e C para que ele entenda se vai poder ou não te liberar aqui nesse banco. Outra coisa que o Banco Central fala é que terá mais força do cliente conseguir amenizar a situação dos juros. Ou seja, você pegou um empréstimo no Banco A com juros de 7,9. Já o Banco B fala o seguinte, se você trazer para mim esse empréstimo, eu te faço a 5,5. E aí toma a decisão de aceitar ou não. Então é mais ou menos isso também que vai acontecer segundo o Banco Central. Outras dicas que podem acontecer também baseado a isso, porque uma coisa que é liberado crédito, liberado informações financeiras, provavelmente eles devem liberar os produtos todos que você tem com o Banco também. E com isso, o Banco Tal vai saber que você tem no Banco A todos os produtos ligados a essa inscrição. Então é isso que vai acontecer com o Open Bank. Mas para que isso aconteça, você terá que autorizar via digital, através de mensagens, essas autorizações, autorizando que o Banco Tal passe a informação para o Banco Y. Caso contrário, não muda nada para você. E lembrando que terá validade de um ano essas autorizações. E caso você não renove, morrem então ali as informações para aquela outra instituição. Ou seja, a cada 12 meses você é obrigado a renovar. Se não renovar, as informações que o banco tinha do outro banco não terá mais. Tá certo? Então é assim que vai funcionar o Open Bank. E eu espero que vocês tenham entendido aqui no nosso canal, cartões de crédito, a alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante e pleno. Amo a alta renda, sou o Bularcado de Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.